Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de SMEI aqui para o canal. Sou feliz por ter você aqui, muito obrigada por assistir ao vídeo, tá bom? Fique até o final. Se inscreve para ajudar o canal a crescer, chegar a 3 mil inscritos, por favor. Compartilha com os amigos, tá bom? Hoje eu trouxe uma convidada. Ela não costuma fazer SMEI, tá? Então relevem, minha irmã gêmea. Te sou irmã. Oi gente. Eu espero que vocês gostem. O nome dela é... Meu nome é Joana. Pois é. O meu é mais bonito, tá? O meu que é mais bonito, mais abafa. Nós vamos fazer alguns gatilhos aqui no vídeo de vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem dos nossos gatilhos. Gatilhos, gatilhos, gatilhos. Gatilhos, gatilhos, gatilhos. Eu quero dizer que ajuda o canal a crescer, se inscreva, tá bom? Como ela falou. Eu espero que vocês gostem do SMEI. Então bora começar. Eu vou fazer de um lado e ela vai fazer o mesmo de outro, tá bom? Para que eu só fique mais legal, quem sabe um pouco mais intenso. Para que você tenha mais hype, assim, né? Vamos lá. Primeiro vai ser conta gotas E aí Vamos lá. Vou esquecer de fazer a melhor parte. Vamos lá. 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 O próximo que nós vamos pegar é livro para molhar vocês. Vamos lá. 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 Olhando esse livro eu tô até a fim de ler. Muito bom esse som, né? Muito gostosinho É sem conseguir Agora o próximo É a iceclothes Minha irmã preferia o azul Mais iceclothes Iceclothes Quem gosta de iceclothes O que não muda nada no som E a doutor Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E um cheiro estranho, né? Tipo estranho, não tem papelão. Sei lá. Não tem nada dentro, não vem nada dentro. Ou veio? Não, eu lembro que não veio nada. Asma. Asma. Ok. 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 E aí Muito bom Amei esse som Eu gostei muito de fazer esse vídeo Espero muito que você tenha gostado Eu sei que minha irmã é um pouco tímida, né? Fala aí, irmão, o que você achou? Só quero dizer que muito obrigada A você que me assistiu, tá bom? Muito bom, né? Gostou do vídeo? Comenta e inscreve-se no canal Desculpa qualquer coisa E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau